Música Na superfície atual da crosta terrestre no estado de São Paulo, encontramos materiais naturais e paisagens que representam o registro de todos os tipos de processos geológicos conhecidos, tanto da dinâmica interna quanto da dinâmica externa do planeta. Os registros estão por toda parte. Em busca das evidências dessa história, a equipe da Univesp TV foi conhecer alguns dos principais sítios geológicos do estado de São Paulo. Percorremos 3 mil quilômetros e visitamos dezenas de locais. Geólogos e outros pesquisadores nos ajudaram a enxergar a história que as rochas contam. Seguimos para o oeste acompanhando o caminho do rio Tietê e passamos por dois grandes compartimentos que compõem o nosso estado, o embasamento cristalino e a bacia sedimentar do Paraná. Em uma verdadeira viagem pelo tempo, visitamos boa parte da coluna do tempo geológico. Saímos das formações mais antigas do embasamento cristalino, onde encontramos rochas com idades que variam de meio bilhão a dois bilhões de anos. E seguimos para o interior. Lá encontramos rochas sedimentares cada vez mais recentes, com milhões de anos de história geológica. Nossa equipe encontrou registros dos diferentes climas que já existiram por aqui, desérticos, glaciais e tropicais. Visitamos locais com diferentes processos que formaram as rochas do nosso estado. Toda essa diversidade de processos, cada um em seu tempo, gerou diferentes tipos de relevo em São Paulo. Grandes áreas exploradas pelo homem, serras, crateras, cachoeiras e cavernas, contam histórias que nos ajudarão a entender um pouco mais como se formou o nosso planeta e como esse processo ainda continua. Bem-vindos à Expedição Geologia! A superfície da Terra está em constante transformação e um dos principais agentes dessas mudanças é o personagem desta parte da nossa expedição. Atuando por cima ou por baixo da superfície, a água é a responsável por algumas das formações geológicas especiais que encontramos pelo caminho e guardamos para mostrar neste programa. Vamos acompanhar como a ação dela ajudou a formar cavernas, crateras e grandes rochas de mais de 200 milhões de anos. No sul do estado, a passagem da água subterrânea pelas rochas é responsável pela formação de uma das paisagens geológicas mais espetaculares da nossa viagem, as cavernas. Chegamos ao Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, perto da cidade de Iporanga. Nossa equipe contou com a ajuda do guia do parque, o Jura, que nos ajudou a conhecer a segunda maior caverna do estado. Estamos no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, mais conhecido como Petar. Ele está em uma zona de transição entre o Planalto Continental e a Baixada Costeira. E ele tem, além de alguns interesses arqueológicos, ele tem um interesse geomorfológico e geológico muito importante, porque ele é uma região de cárste, um ambiente cárstico e um ambiente relacionado à formação de cavernas pela ocorrência de rochas carbonáticas, ou seja, calcários. São rochas facilmente suscetíveis à dissolução, então a gente vai ter formações do tipo dolinas, vales de dissolução, isso na superfície. Em profundidade, no subsolo, no ambiente subterrâneo, a gente vai ter formação de toda uma rede de condutos e cavernas, e associado a isso, a gente tem toda uma variedade de formas de espeleotemas. O que são os espeleotemas? Os espeleotemas são estalactites, estalagmites, temos formações de cortinas, travertinos, e a gente vai ter a ocasião de olhar toda essa diversidade quando a gente for visitar a caverna de Santana. Tem uns 10 quilômetros, mais ou menos, mapeados, mas o trecho que a gente vai percorrer é em torno de uns 480 metros. A gente tem que pensar um pouco nessa interação entre o ciclo hidrológico e a superfície terrestre. Então, quando a gente tem precipitação de água, essa água, uma parte dessa água vai ser absorvida pelos materiais terrestres, e quando esses materiais saturarem, o excesso vai escoar em superfície, vai formar filetes de água, riachos e rios. Outra parte dessa água, ela vai se infiltrar, e ela vai se infiltrar e vai vir alimentar os aquíferos e recarregar todos os sistemas de água subterrânea. Então, essa infiltração de água vai depender do tipo de rocha, de sedimento de solo. Nessa região do estado, temos rochas carbonáticas. Rochas carbonáticas são rochas calcárias, carbonato de cálcio. são rochas que são facilmente dissolvidas. Essa água que infiltra, carregada com o seu 2, se torna ácida e vai aos poucos dissolver as rochas. Ah, tem uma coisa interessante aqui que a gente pode mostrar. Olha aqui, está vendo esse paredão? A gente vê fissuras. E fissuras sendo alargadas pela dissolução da rocha. Associado a tudo isso, a gente tem processos sedimentares. Formações de rochas sedimentares químicas, por precipitação de carbonato de cálcio. Então, muitas vezes, os tetos das cavernas tem estalactites, ou seja, precipitações que se formam do teto em direção ao chão. E a gente pode ter estalagmites, que são formações que se constroem do chão em direção ao teto. E a gente pode ter circulação de rios subterrâneos, que vão ter também todo um papel de transporte e sedimentação de partículas de diferentes tamanhos, como a gente pode ver aqui. A ação da água produziu as mais de 300 cavernas que existem no Petar. Elas formam uma rede, que é a responsável pelo relevo da região do Vale do Rio Betare, onde está a Caverna Santana. A água subterrânea também transforma o relevo em outros pontos do estado. Em Casa Branca, no centro-leste de São Paulo, já dentro da Bacia do Paraná, encontramos um fenômeno geológico que ameaça campos e cidades. É a Vossoroca. Olha, aqui é exatamente a cabeceira dessa Vossoroca, que é conhecida como a Vossoroca do Cristo. Tem um monumento ao Cristo ali em cima. Essa feição é uma feição de erosão, quer dizer, é uma coisa absolutamente natural. A dinâmica externa da terra faz exatamente isso. Intemperiza as rochas, transformando o material duro no material inconsolidado, fragmentado. Nesse local, nós temos uma feição erosiva dentro de uma cidade. E uma característica desse tipo de erosão é que ela vem de baixo para cima. Não é de cima para baixo como a erosão normal. Por que ela vem de baixo para cima? A água subterrânea está a vários metros aqui de profundidade. E é por lá que ela corre. Então, ela vai solapando a parte interna, a parte inferior, tirando o apoio dos níveis superiores, de solos e sedimentos. E aí, esse material acaba desabando. Aqui, bem na cabeceira da vossoroca, nós temos um fenômeno atual que está contribuindo para essa progressão lenta. Porque essa vossoroca já deve ter sido rápida, agora está trabalhando lentamente. Ali embaixo, aquele filetezinho de água correndo, é pouca água, mas pelo brilho dá para ver que tem um pouquinho de água. Está levando o material ali para baixo, é como se fosse um pequenino reacho correndo ali para o fundo, ali onde está brotando água subterrânea. Então, cada evento de chuva que tem, a água infiltra pelo solo em toda a região, vai aumentando, alimentando o lençol de água subterrânea e esse volume, então, vai saindo por onde tem oportunidade. Esse é um dos pontos onde a água subterrânea sai e vai fazendo esse trabalho de erosão, levando pouco a pouco o material para as zonas mais baixas. Professora, a senhora falou que esse processo de erosão aqui, ele é relativamente rápido. o quão rápido ele é? Uma vossoroca, ela pode aparecer e se desenvolver até proporções razoáveis de muitos metros de profundidade e comprimento em questão de dias ou semanas. E isso é uma coisa que realmente é assustador, porque é muito difícil de conter, pelo menos com atitudes imediatas, você tem que estudar exatamente a profundidade, o fluxo da água subterrânea, a constituição do solo e tudo mais, para ver exatamente qual seria a medida mais adequada para conter a evolução da vossoroca. E por isso, então, que é um fenômeno que, às vezes, se constitui num verdadeiro desastre natural. Essa é a vossoroca do bairro da Rafaela, que fica dentro do horto florestal de Casa Branca. É uma vossoroca que está relativamente paralisada em termos de evolução da erosão, porque dá para ver muitas árvores que cresceram aqui no fundo, pinheiros e outros tipos de árvores. No entanto, essa cabeceira está regredindo. Dá para ver algumas árvores ali que já estão até inclinadas com as raízes aparecendo, e isso parece uma coisa bem atual. Essa parte mais próxima da cabeceira já está completamente com a terra amostra, sem nenhuma vegetação. É um local bastante próximo de construções, que dá para ver em toda essa direção aqui, casas e outras instituições da cidade, que certamente estão ameaçadas com essa questão. Aqui dá para ver também que tem iniciativas do horto florestal, iniciativa institucional mesmo, de tentar conter o avanço. O entorno tem bastante eucalipto, mas esse eucalipto está sendo substituído por vegetação de cerrado. Então, tem aí uma iniciativa nesse sentido. Agora, nós sabemos que como a vossoroca é formada por uma erosão que é de baixo para cima, que começa lá embaixo, então é possível que esse enraizamento superficial não seja o suficiente para conter. Quando as características do meio físico não são ainda bem compreendidas ou não são levadas em consideração, às vezes pela própria falta de conhecimento, pode acarretar em consequências que são longe das consequências desejáveis. Existem, por exemplo, muitos loteamentos que perdem o seu arruamento por erosão porque não é feito um estudo prévio da posição do lençol freático, da profundidade com que se pode tirar o solo superficial ou mesmo o traçado do arruamento que é feito. Então, sempre que há uma obra, seja um corte de estrada ou qualquer coisa assim, que interrompe o lençol subterrâneo, você pode provocar um fenômeno como esse. Se o solo não for muito permeável, o fenômeno pode nem se desenvolver, só começa e não se desenvolve. Mas se o solo for bastante permeável, como é o caso nessa região que é muito arenoso, aí isso pode ir muito rapidamente. Eu já tenho conhecimento de vários tipos de iniciativas para tentar conter. Tenho a revegetação na cabeceira, no entorno, na parte interna, tem a colocação de barreiras físicas para que os sedimentos transportados sejam barrados e assim o fluxo seja um pouco diminuído. E assim parece que é possível, em alguns casos, frear esse movimento. Mas eu acho que a preocupação vai ser constante. Com relação ao fenômeno da erosão como um todo, uma coisa que é importante destacar é que o solo é algo formado durante um tempo muito longo, precisa de milhões de anos para formar uma certa espessura de solo. E o solo é o nosso substrato, não apenas para as construções das nossas cidades, das nossas instalações todas, mas também para uso, seja como material de construção, seja como substrato para a agricultura. Então a perda de um solo, em princípio, agricultável, é algo sempre preocupante. E fenômenos como esse, se não controlados, podem causar perdas de volumes enormes de solo e isso pode prejudicar todo o sistema de utilização de recursos naturais de uma região. Daqui a gente tem essa visão da amplitude dessa vossoroca. Inclusive a profundidade dela dá para ver por essas árvores. O topo delas está atingindo aqui a beirada do barranco. Bora! 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 A última parada de nossa expedição é perto da cidade de Aembi. Aqui encontramos o professor da USP, Jorge Cazu, que vai nos mostrar uma formação rara em todo o mundo. São as rochas formadas pela ação de geyseres. Vamos ver os geyseritos? Vamos, vamos conhecer. Aqui nós estamos no maior campo de geyseritos preservados do mundo. Nós temos aqui mais de 4.500 corpos que foram reconhecidos e medidos em campo. Essa densidade de 4.500 corpos em menos de 1 km² é uma ocorrência anômala. Isso tudo era um corpo só, provavelmente aquele já era um outro que estava nascendo, esse aqui é um outro, ou seja, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco... Em 3, 4 metros quadrados. É, em uma área muito pequena. Isso que chama atenção. Para você formar um geyser, você tem que ter três condições fundamentais. Primeiro, a existência de água. Isso não era problema porque aqui era um mar. Segundo, a existência de fraturas na rocha. E o terceiro fator é uma fonte de calor. Essa água é esquentada lá embaixo. É a água da superfície que desce pelas fraturas. Exato, da rocha. Ela é esquentada, forma-se o vapor d'água. Esse vapor d'água aumenta o volume em mais de 1.500 vezes. E aí fica como se fosse uma panela de pressão. Então, a fratura suporta essa quantidade de vapor d'água até o limite, que é o limite da pressão dessa panela. Aí, não há mais como segurar a pressão. Ela jorra por um tempo de 20 minutos. Depende de cada corpo. Como se vê nos exemplos atuais, né? Exatamente. Nos gás, às vezes, em atividade nenhuma. Você jorra a água periodicamente. É isso que acontece. Agora, essa água quente, quando vem para a superfície, ela passa pelos sedimentos e vai dissolvendo a sílica dos sedimentos. Quando a água se infiltra no assoalho oceânico, ela desce, se aquece e sobe. Ao subir, ela vai dissolvendo a sílica das rochas e de sedimentos atravessados. Ao chegar em contato com a água mais fria, a carga dissolvida se precipita quimicamente. A repetição desse processo constrói o geizerito. O mesmo edifício vai sendo formado em várias etapas e vai crescendo. Várias etapas durante muitos anos. Agora, é bom diferenciar que tem materiais atuais que estão superpostos aí, né? Isso. Então, tem líquens, tem musgo. Isso é uma coisa atual, né? O material silicoso mesmo é esse aqui. Esbranquiçado, cinza, meio avermelhado. Isso. Esse é o material silicoso. Esse é o material original, né? Que foi transformado em quartos. Hoje é tudo quartos aqui. Esse evento hidrotermal, então, a saída dessa água aquecida precipitando esse material silicoso, isso ocorreu atravessando camadas da bacia do Paraná. Exatamente. Isso em que idade, mais ou menos? Isso foi no final do período permiano, ou seja, há 250 milhões de anos. E depois, esse material foi recoberto por nova sedimentação? Por nova sedimentação. Da própria formação, dessa formação marinha, né? Certo. De sedimentos finos que foi recobrindo. Certo. Ou seja, essa atividade geotermal cessou e ela foi sendo recoberta. Professor, aqui, qual é o valor geológico dessas composições que a gente está aqui agora vendo, né? Ó, isso tem um grande significado pra gente, porque ele é o registro de uma atividade hidrotermal que nós não temos hoje aqui no Brasil, né? É uma atividade geotermal bastante anômala que nós não temos hoje. O Brasil é um território antigo. Antigo. Não tem praticamente fonte desse calor interno, né? Uma crosta espessa, mais fria. Então, hoje, não tem. Nós temos registros do passado, por exemplo, de vulcões. O próprio vulcanismo da Bacia do Paraná, esses derrames de basaltos, são registros disso. E aqui, um outro registro. Aliás, bem mais antigo do que os basaltos. Bem mais antigo. Aqui são 250. Isso. 250 milhões de anos. E ainda na era paleozoica. E os basaltos já são do final da era mesozoica, que era posterior à paleozoica. E essa formação, esse material, está preservado de alguma forma? Está protegido? Sim, existe uma lei estadual que determina a preservação desse local e denomina o local como o Monumento Natural Geiseritos de Enembi. Então, é mais um elemento do nosso patrimônio geológico. Isso. Isso pode virar um geoparque. Exatamente. Se o proprietário da terra tiver um apoio, ele poderia transformar isso num geoparque. Para visitação pública, com explicação, tudo como existem os parques no mundo inteiro. Isso, isso. E alguns já no estado de São Paulo, né? Sim. Alguns poucos. O de tu, por exemplo, né? Isso, de tu, de salto. É. Assim como os geiseritos de Enembi, os parques e afloramentos que visitamos durante nossa expedição são importantes testemunhos dos processos que modelaram a superfície da terra. Cada lugar visitado nos ajudou a entender melhor a história geológica do nosso planeta. Vimos de perto como o granito se insere nas rochas mais antigas do embasamento cristalino. E encontramos diferentes tipos de sedimentação da bacia do Paraná. Cada um depositado em uma época. Também vimos como a vida pode ficar registrada nas rochas. E como alguns materiais são importantes para o uso do homem. Depois de tudo isso, a equipe da Univesp TV volta para casa com a certeza de que entender o passado é como decifrar um grande livro, cheio de páginas, esperando para serem lidas. E o Visconde de Sabugosa, personagem do Sírio do Picapau Amarelo, do Monterlobato, também estudava geologia. E levava os meninos do sítio para ver barrancos como esse. E os meninos se espantavam e perguntavam por que será que o Visconde sorria ao olhar para um barranco feio como os demais, como eles diziam. E o Visconde de Sabugosa, então, explicou numa passagem do livro Poço de Visconde, explicou que não estava caçoando não, que era um sorriso geológico. O sorriso de quem sabe, olha, vê e compreende. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nossa viagem termina por aqui. Mas os processos que formam a superfície da terra continuam autuando. Música 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 Música